Acompanhe esse vídeo aqui no Araguaia Notícia de uma situação de arrombamento de uma loja de celulares em Barra do Gaça. Se vocês estão vendo esse homem aí, ele está mexendo junto às dobradiças da porta de vidro para entrar nesta loja de celulares. Ele demorou em torno de três minutos para retirar ali as dobradiças, arrombar a porta e entrar no comércio. Furto que aconteceu na cidade de Barra do Gaça. Olha, vocês estão vendo que ele vai e volta a todo instante, porque certamente em algum movimento na rua, quando ele percebia algum farol de veículo, ele parava de mexer ali na fechadura. Voltou novamente, olha. Este arrombamento aconteceu na madrugada de domingo, dia 2 de junho, na cidade de Barra do Gaça, no Mato Grosso. Olha, nesse momento ele vai conseguir abrir. Foi em torno de três minutos que ele demorou para abrir essa porta de vidro. Olha lá, nesse momento vocês estão vendo aí que ele abriu a porta, está entrando dentro da loja de celulares de Barra do Gaça do Mato Grosso. Esse fato aconteceu por volta das quatro horas da madrugada do dia 2 de junho. Olha aí. Ele está entrando, usou uma chave de fenda, gente. Ele entrou, está preocupado se tem alarme ou não. Tem um comparsa que está aguardando pelo lado de fora. Depois de checar a situação, ele vai chamar agora, então, o comparsa. Olha lá, o comparsa apareceu. Agora ele tampou, usando a própria camisa, o rosto. Está tampando aí o rosto aí. Magro esse rapaz, deve ter o quê? 1,80m. Já por esse outro ângulo, você vê o momento em que os elementos já estão dentro lá. E ele começa... Ah, rapaz, parece que está com uma lanterninha ali, porque está escuro, né? Está com a luz apagada o comércio. Agora eles começam a recolher celulares. E ali você está observando que eles vão junto aos compartimentos, pegando aparelhos celulares que estão ou na assistência ou no mostruário e foram levando. Olha, segundo a polícia, foram levados 11 celulares de marcas, valores diferentes foram levados, além de várias caixas de som. O crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. E agora, a divulgação das imagens vão ajudar os policiais a identificar e prender os autores deste arrombamento. Situação triste para o comerciante que tanto trabalha, que faz de tudo para oferecer o melhor para a sociedade e ter um prejuízo como esse. Acompanhe o empresário na sua rede social, onde ele fala por que a loja dele está vazia. Pelo furto, o arrombamento que aconteceu no seu estabelecimento comercial. Bom dia, pessoal. Geralmente a gente sempre posta um bom dia com a loja sempre cheia, né? E hoje a gente se depara com a situação dessa aqui, ó. Que é nossas prateleiras vazias. A gente teve uma notícia no sábado, no domingo de manhã, que a nossa loja foi roubada. Então levaram todos os nossos produtos, levaram todos os celulares, JBL, tudo. Levaram tudo. Todos os nossos estoques levaram embora. É uma situação que só quem já passou por isso sabe o tanto que é ruim essa questão de impunidade, essa questão dessa angústia, de impotência, de você não conseguir fazer nada. E eu vou mostrar as imagens, eu vou mostrar a lista de produtos que eles roubaram. E também explicar que não foi só os produtos aqui da loja, os produtos lacrados, né? Mas também outros produtos de cliente, de manutenção. É triste, né, gente? A gente ouviu um depoimento esse aí do proprietário da loja, triste pelo ocorrido, porque não levaram apenas peças celulares da loja, levaram até de clientes da loja que foi vítima de arrombamento em Barra do Gaças. Mas a divulgação do vídeo vai ajudar a polícia a chegar a esses elementos. Isso é importante. A Polícia Civil vai se empenhar no caso. A DERF, comandada pelo doutor Nélder Martins, com o doutor Joaquim Leitão como adjunto, vão trabalhar para prender estes arrombadores que causaram prejuízo a um comerciante de Barra do Gaças aqui no Mato Grosso. O Araguaia Notícia está divulgando e pedindo seu apoio. Você pode ligar de forma anônima no 190 da Polícia Militar ou no 3401-1200 da Polícia Civil e passar informações que ajudem a chegar à prisão desses indivíduos. Acompanhe mais informações de Barra do Gaças, do Vale do Araguaia, no site Araguaia Notícia. Estamos há 15 anos no ar, divulgando a nossa região para o mundo. Plus, o Araguaia Notícia é uma teologia. Obrigado.